O final da 1ª Divisão, embora esta seja uma jornada com vários adiamentos devido à Covid-19 e de várias equipas estarem também com os jogadores infectados. A 3 terços, embora a defesa pressionante do Hóquei de Barcelos é diferente da do Futebolco do Porto, o Futebolco do Porto faz uma pressão alta para pressionar para... Olha, roubou a bola, roubou a bola, lá vai Esquiel Mene, isolado, tenta dar ali para o Rafa, golo do Porto! Está feito o primário com 3 minutos de jogo, um grande roubo de bola, diz que a Almena foi por lá abaixo, parou, temporizou quando tudo fazia por ver que ele iria finalizar e ofereceu a Rafa que com um remate enrolado traiu ali o Conte e a Sabedo, um grande golo da equipa do Futebolco do Porto que na primeira grande ocasião abre o marcador. Sim, uma situação de 2 para 1, bem aproveitada pelo Futebolco do Porto. Os postos, Luís Querido vai optar por aquele remate no lado oposto, olha para a baliza, faz o remate, rasteira a bola, fica lá, passar a linha e não entra, ainda vai Luís Querido, procura a presença de alguém, não tem ninguém e depois é sair ao lado. Xavi Malian bate com o stick no solo, satisfeito com esta intervenção, a conseguir fazer com que o Futebolco do Porto mantenha a sua baliza. De novo o dar eu, mas não fica com a bola, recupera o Rafa. Deixa curto para Xavi Barroso, Barroso tenta imprimir velocidade e faz o 2-0 para a equipa portista. Xavi Barroso a conseguir fazer o segundo golo para a equipa do Futebolco do Porto, quando acelerou apanhou espaço no corredor central e atirou com toda a firmeza, batendo Conte e a Sabedo está feito o segundo para o Futebolco do Porto. Sim, um grande remate do corredor central a não dar qualquer hipótese ao Conte. Penso que aqui a abordagem por parte do jogador que está a defender o Xavi é uma má abordagem porque fica de costas, completamente de costas. Estava a ser o último homem. Sim, e aqui penso que... Olha agora Rafa, Rafa com o Di Benedetto a colocar no primeiro posto, Rafa, a defesa de Conte. Vai a equipa do Barcelos em 3 para 2, Danilo a colocar, bola lá dentro. É Alvarinho quem marca para a equipa do Hóquio de Barcelos numa jogada simples, direta e muito eficaz por parte dos Minhotos com Danilo Rampulha a olhar para o seu colega no interior da área e tornou tudo tão simples. Finalidade com Luís Querido pronto para finalizar, a árbitra assina elétrica para fazer o remate e está feito o empate por parte da equipa do Hóquio de Barcelos com o golo de Luís Querido. Luís Querido a fazer o 2 a 2 a 4 minutos do intervalo para a equipa Minhota. O futebol que o Porto foi assim e agora deixou um jogador que se dá pelo... Olha Joca, Joca, fica com a bola a ir para a zona de finalização. Mandou seguir a equipa da arbitragem, está o Porto, Gonçalo Alves. Bola em Carlos de Benedetto. Carlos lá a atrasar a bola para Gonçalo com muito espaço para atirar à baliza e está feito o terceiro do Porto. Gonçalo Alves com uma bomba e com muito espaço para marcar depois de ter dado quase meia pista à defesa do Hóquio de Barcelos. Gonçalo Alves a fazer o terceiro para a equipa portista. Sim, nem de propósito estávamos nós a dizer anteriormente que já era a segunda ou a terceira vez que o futebol do Porto tinha espaço para procurar os remates de meia distância. Lá vai Dario Jiménez. Xavi Malian aqui a cumprir o tempo de saída. Dario Jiménez aí na finta, tenta fazer. Não consegue. Xavi Malian a conseguir fazer a defesa. Normalmente o ponto fraco da Argentina é histórico dizer-se que é na baliza e é curioso ver que é uma seleção argentina que tem vindo a crescer bastante nesse capítulo. Olha agora novamente e faz o empate. A equipa do Barcelos a conseguir empatar por parte de Miguel Rocha e a fazer o terceiro golo. Recuperou a bola em zona proibitiva para a equipa do futebol do Porto de Miguel Rocha e deu o corpo literalmente à posição ofensiva para poder depois atacar a baliza de Xavi Malian. ...versárias e ao longo desta época já fez golos muito, muito dotados de capacidade técnica. Vai agora aqui o Centeno ainda na segunda bola. Ficou na tabela. Vai sobrar. Atenção ao Porto. 3 para 1 completamente em grande velocidade. 2 para 1 agora. Está o Carlo Di Benedetto. Vai lá dentro e faz o quarto golo para a equipa do futebol do Porto. Carlo Di Benedetto a colocar novamente a equipa portista na frente do marcador depois de Gonçalo Alves lhe ter assistido. O Gonçalo quase que levou com ele dois adversários para que Carlo Di Benedetto pudesse ter tudo para poder fazer a finta. Levou a finta até o final e de um ângulo muito apertado. Assinou o quarto golo portista. Sim, aqui é uma ação tática muito interessante do futebol do Porto. Inicialmente uma situação de 3 para 1 onde o Reinaldo para porque percebe-se que podem chegar... E entra Danilo Rampolha. A plateia da Catedral, o pavilhão municipal de Barcelos dá a sinal disso mesmo. O hóquei de Barcelos está a jogar neste momento em 5 para 4. Podemos ver ali, neste losango. Bem aberto o Dario Jiménez. O remata, a bola a ficar nas malhas laterais. Vai ter nova oportunidade ainda com bola mas com menos tempo. Remate de... E vai... E está lá dentro. Consegue marcar. Consegue marcar Alvarigo. E leva ao delírio o pavilhão municipal de Barcelos com este gol de Alvarigo. A bola ficou, parecia perdida na tabela num remate de Dario Jiménez que não foi nada na direção da baliza mas que depois é que vemos esta oportunidade da recuperação de bola. Com Dario Jiménez a fazer um remate eu diria quase disparatado. A bola vai ficar solta. Sem ângulo, Alvarigo faz isto. Num remate de Gancheta a conseguir fazer o quarto golo para a equipa do Hóquei de Barcelos. Clube de Barcelos. Está a bola em Gonçalo Alves. Procura aqui ainda fazer o remate à meia volta. Defende. Conte a saber. Vai depois ao solo. O ar que vai dar azul e vai haver limpo direto ainda. Chega a ver. Estamos sobre o fim do cronómetro. Já não há tempo. Já não há tempo para mais nada. Sílvia Coelho vai ter com Rui Torres para decidirem o que é que vão fazer. se a mesa já deu o fim do jogo ou não. Vai dar azul a Gonçalo Alves. E se vai dar azul a Gonçalo Alves vai haver limpo direto para o Hóquei de Barcelos. Sim. Porque o jogo ainda não foi dado como terminado. Apesar da contagem do tempo estar em zero os árbitros não deram o jogo como terminado. E ao sancionar agora o limpo direto o jogador do Hóquei de Barcelos vai ter nem mesmo aos 5 segundos para poder executar até tocar na bola. Terá é que o efeito. Quase era um remate direto. Tenho essa decisão e aqui a falta é considerada pela equipa de arbitragem antes da indicação da mesa que tinha acabado o tempo regulamentar. De ter a responsabilidade desta decisão. Vamos lá. Livre direto. Miguel Rocha a bater-se e está lá dentro. A equipa do Hóquei de Barcelos consegue a cambalhota sobre o ponto final da partida e ganha a equipa do Futebol Clube do Porto por 5 malas a 4 no último lance do jogo. Só podia ser assim que a equipa do Hóquei de Barcelos pudesse terminar o jogo com um livre direto num remate direto que vale o triunfo. Já não havia tempo para mais nada a não ser para isto mesmo. O cronómetro já assinalava zero segundos e o remate tinha que ser direto à baliza e Miguel Rocha consegue fazer o quinto golo para a equipa do Hóquei de Barcelos que opera aqui a reviravolta vai subir ao segundo lugar da tabela classificativa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.